Aconteceu na última sexta-feira a segunda Eco Bolles, evento desenvolvido pela MIF Carlos Bolles, que visa ensinar as crianças e os familiares a preservação do meio ambiente, vida sustentável e alimentação saudável. A diretora da unidade fala um pouco mais sobre a Eco Bolles. Hoje nós estamos aqui, né, nossa segunda Eco Bolles, a nossa festa do plantio, voltada para o desenvolvimento dos bons hábitos, né, nós trabalhamos durante todos os meses alimentação saudável, em parceria com a Central de Abastecimento, buscando desenvolver nas crianças e nas famílias, por bons hábitos de alimentação, como se alimentar de uma maneira saudável, evitando os alimentos processados, o açúcar. Nós estamos ainda, assim, com casos de crianças obesas, crianças que estão com problema de diabetes. Então o objetivo dessa festa também é desenvolver a horta escolar, alimentação saudável e trazer os pais, né, com essa parceria para que eles levem isso para casa, para que esse trabalho não fique só dentro da escola. Ela ainda fala sobre o total aproveitamento dos alimentos. Durante esses meses também nós trabalhamos aqui várias receitas e uma delas voltada para o reaproveitamento dos alimentos, né. Nós sabemos que os alimentos, eles têm nutrientes nas cascas, nas sementes, então levar isso para casa, esse hábito, para que as crianças, né, incentivem, os pais possam desenvolver essas receitas, reaproveitando e com isso a gente evita, né, o desperdício, né, que é uma mensagem que a gente gostaria de passar e o consumo excessivo, porque às vezes a gente compra grandes quantidades, mas há um grande desperdício e através dessas receitas nós pudermos trabalhar isso. A vice-diretora explica a importância da parceria escola-comunidade. Hoje aqui nós estamos muito contentes, porque aqui em nossa escola nós valorizamos muito essa parceria escola-comunidade e o que está acontecendo aqui hoje é um reflexo do nosso dia a dia, da interação em sala de aula, das atividades lúdicas e que tem um significado importante para a vida toda. Então é isso que nós estamos plantando hoje aqui e vamos colher bons frutos. Então é isso que nós estamos plantando hoje aqui e vamos lá.